Cheguei ao fundo da estrada, duas léguas de nada, não sei que força me mantém, é tão cinzenta a Alemanha e é saudável de tamanha, e o verão nunca mais vem. Quero ir para casa, embarcar de novo, igual pesaça, pisar a terra em braça, que a noite já vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Trouxe um pouco de terra, cheiro a pinheiro e a serra, voo pombas no heral. Fiz vinte anos no chão, na noite de Amsterdã, comprei amor pelo jornal. Quero ir para casa, embarcar de novo, igual pesaça, pisar a terra em braça, que a noite já vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Vem em passe de bala, ou um diploma na mão. Deixei o meu amor para trás. Faz tanto frio em Paris, Suja memória e reiço, Ninguém sai onde tem paz. Quero ir para casa, embarcar de novo, igual pesaça, pisar a terra em braça, E a noite já vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe.